Tem 16 processos, 48.500, 498.2011.67, 25.96.2012.10 e 25.99.2012.53. Autorização para cumprimento do disposto nos termos de intimação 1006, 1007, 1008, todos de 2015 e da SFG, que propuseram aplicação da pena de revogação da autorização para implantação e exploração das eólicas em Açava 4, Caixara do Norte 1 e Caixara 2. O diretor relator, doutor Reis Barros. Esse voto é uma sequência do anterior, trata-se das mesmas usinas, enquanto que no anterior era uma alteração de cronograma que nós analisamos e houve perda de objeto. Nesse caso aqui já se trata de um processo de revogação com penalização e o que foi feito foi um termo de intimação feito pela SFG, portanto nós estamos deliberando em cima desse termo de intimação. Em 18 de agosto de 2011, as centrais eólicas de Açava 4, Caixara do Norte 1 e Caixara 2, lograram-se vencedoras do 4, leilão de energia de reserva, objeto do edital 03-2011, em 18 de agosto de 2011, com compromisso de entrega de energia contratada a partir de 1º de julho de 2014. As informações sobre o torno de referência de empreendimentos estão resolvidas na tabela 1. Então, na tabela 1 nós tínhamos os empreendimentos, o nome do empreendedor, o ato de autógrafo e a potência autógrafa. Entre 2012 e 2013 foram apresentados pedidos de alteração do cronograma, alteração das características técnicas, alteração de localização das usinas e alteração da titularidade. E, neste caso, somente a eólica Açava 4. Conforme o histórico detalhado apresentado pela SFG, nas exposições de motivos dos termos de intimação de 1006, 1007 e 1008, os pedidos apresentados frequentemente não continham as informações necessárias para a sua análise, o que motivou diversos pedidos de complementação, os quais poucas vezes foram atendidos pela interessada nos prazos indicados, o que levou ao arquivamento do pleito de alteração das características técnicas e de localização da usina, conforme informado ao agente, por meio do ofício 1708-2013. As análises foram retomadas a partir de outubro de 2013, quando foram apresentadas correspondências contendo a documentação complementar solicitada pela superintendência da ANEL. A instrução dos processos foi retomada com os pedidos de alteração do cronograma, avaliados pelas notas técnicas 09 de 2014, em 6 de fevereiro de 2014 e 318, emitida em 12 de agosto de 2014, todas pela, uma pela SFG, outra pela SCG. Tais pedidos foram incluídos para a delegação na 32ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 2 de setembro de 2014, mas foram retiradas de pauta a pedido dos empreendedores que apresentaram o pedido de revogação da autógrafa com a reação amigável dos contratos de energia de reserva relativa às usinas protocolado, em 18 de agosto de 2014. Já o pedido de alteração das características técnicas foi analisado, por meio da nota técnica 175, de 9 de agosto de 2014, com o envio dos processos ao Ministério da Energia e o pedido de transferência de titularidade. Deólica, a minha salva 4 foi aprovada pela diretoria, por meio da resolução autorizativa 4737. Além disso, entre agosto e setembro de 2014, a ANEL foi cientificada das decisões liminares proferidas em ação judicial, movida em paralelo pelas autorizadas, quando a terminação à suspensão da exigência de renovação e de execução das garantias e demais obrigações decorrentes dos contratos de reserva, até o pronunciamento definitivo da ANEL sobre os pedidos apresentados. E, por meio do ofício 1770, de 2015, emitido em 16 de março de 2015, a Superintendência de Fiscalização convocou as autorizadas para reunião para esclarecer as diversas obrigações na implantação do desempreendimento otorgado. Em função do insucesso na reunião realizada, às 29 de maio de 2015, a SFG emitiu os termos de intimação, o de número 1006, de 2015, 1007, de 2015 e 1008, de 2015, que propõe a aplicação da penalidade de revogação da autorização para a implantação da exploração das centrais eólicas citadas. Em 3 de julho de 2015, foram recebidas remanifestações das autorizadas, com solicitação de anulação ou arquivamento dos termos de intimação. A SFG não reconsiderou seu posicionamento e encaminhou o processo para a diretoria, tendo o mesmo a me distribuído em 31 de agosto de 2015. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, essa instrução desse processo é muito semelhante à realizada no processo 48.500.3155-2010-73, deliberada em primeira instância em 22 de setembro de 2015. Na ocasião, a diretoria, através da resolução autorizativa 5.460 e despacho 3.307, ambos de 2015, decidiu pela revogação da autorização da Eólica Aratua III, com aplicação das penalidades relacionadas. No presente voto, trata-se de análise da manifestação apresentada pelas empresas autorgadas para a implantação e exploração das Eólicas Mano de Saba IV, Castelo Norte I e Castelo Norte II, em face dos termos de intimação 2006, 2007 e 2008 de 2015, nos quais é proposta a revogação das respectivas autorgas em razão da não implantação dos parques eólicos, cuja energia havia sido comercializada em leilão de 2011. Na exposição dos motivos que fundamentou a emissão dos termos de intimação, a SFG demonstrou em detalhes as razões que a levaram à conclusão de toda a total inviabilidade de implantação dos empreendimentos elencados, elencando prejuízos consideráveis ao desenvolvimento das atividades autorizadas. Além disso, a superintendência motivou a impertinência da proposta de revogação amigável apresentada em suas manifestações, aos referidos termos, as controladas da Bioenergy repetem parte das alegações apresentadas como excludente responsabilidade dos processos referentes ao pedido de alteração do cronograma de implantação, acrescentando alguns argumentos do pedido de rescisão amigável. A seguir, resumidamente, avaliou tais argumentos. O primeiro deles, as instalações de uso restrito da Eólica Minha Saba IV, Castelo Norte e Castelo II, compreendiam originalmente linha de transmissão de 230 KV, interligando a subestação elevadora nas usinas da SE Natal III, autorgada à Chess. E, segundo a empresa, a viabilidade do acesso a essa subestação foi comprometida pelas diversas demandas por acesso e reforço na região. Cabe esclarecer que, apesar de possuir informação de acesso à SE Natal III, emitida antes do leilão, somente a emissão do palestrante de acesso garantiria a conexão das usinas à rede básica por meio da refrigida subestação. E, para tanto, as interessadas deveriam ter iniciado, junto à ONS, procedimentos para a obtenção dos parceiros de acesso, de forma a garantir o ponto de conexão, o qual tem interesse em se conectar, ou buscando alternativa de conexão na região em tempo hábil, o que não restou demonstrado nos autos do processo. Não se sustenta, portanto, os argumentos de atraso em obra de outras subestações ou de ICGs próximas, dado que as interessadas não participaram das chamadas públicas. Portanto, não se verifica nos autos do processo ações das interessadas para segurar o ponto de conexão, mesmo que uma instalação a ser construída. E, caso tivesse garantido o ponto de conexão para as usinas, o escoamento de energia não seria uma entrave para a construção do empreendimento. Especialmente porque os contratos de energia de reserva desse relão contêm cláusulas que garantem o pagamento da receita na condição de hábito operar. E, com relação ao traço das autorizações, alteração de características técnicas e também de localização, segundo as autorizadas, dificuldade de conexão no Rio Grande do Norte, associadas a problemas com o fornecedor de aerogeradores, levaram ao pedido de alteração das características técnicas de localização dos empreendimentos formalizadas na ANEL em 7 de maio de 2013, cuja documentação foi complementada entre os meses de maio de 2013 e maio de 2014 para as três eólicas tratadas neste voto. Alego às empresas que o processo de análise da ANEL foi demorado e muitas das complementações solicitadas foram para solicitar a atualização dos documentos de certidões com validade expirada. Além disso, argumenta que o procedimento para alteração de características técnicas tornou-se mais burocratizado após o leilão com a inclusão da participação do MME e da EPE na análise dos pedidos. Em avaliação do processo, verifica-se que, em 22 de abril de 2014, a SCG concluiu a análise da Eólica Caixara Norte, Caixara 2, em 30 de maio de 2014, e da Eólica Minha Saba 4. Naquelas datas, a superintendência analisou o supleito e encaminhou os autos ao MME nos termos da portaria MMS 632-2013, recomendando a aprovação do pedido de alteração de características técnicas dessas usinas. Conforme a análise da SCG, através da nota técnica 318, descontando o tempo que a própria interessada dispendeu para a complementação da documentação, a ANEL demandou 64 dias para concluir a instrução dos preços referentes à Eólica Caixara do Norte 1, Caixara do Norte 2, e 25 dias em relação à Eólica Minha Saba 4. Portanto, prazos inferiores ao estabelecido no artigo 37 da Norma Organizacional 01 da ANEL, que prevê que a análise deve ser realizada dentro do período máximo de 90 dias, antes de encaminhar o processo para a manifestação do MME. Isso significa que o tempo incorrido pelas empresas em complementação das informações gerou um atraso de mais de nove meses no processo, chegando, inclusive, vai levar ao arquivamento do processo ao fim de setembro de 2013, por falta de resposta. É preciso destacar que existem riscos assumidos pelos agentes que se propõem a atuar como produtores independentes, os quais aumentam quando os agentes solicitam alterações de características técnicas. Nos entendimentos manifestados pela superintendência envolvida, admitir a responsabilidade atribuir somente ao poder público por eventuais atrasos decorrentes de ações empreendidas pelo agente, significa inverter o caráter da relação jurídica existente entre o otorgado e o poder concedente. Ou seja, em nenhuma relação jurídica com essas características é permitido a alguém se eximir de responsabilidade quando tenha contribuído para a ocorrência do evento, não estando em dia com as suas obrigações. Assim, o poder público, assim, se o poder público atrasar na emissão de atos de sua responsabilidade, o que, no caso, não restou evidenciado, mas o otorgado também não tiver observado os prazos que lhe cabiam atender, não há fundamento para exclusão de responsabilidade por conta do atraso do poder público. Isso se deve por uma noção de que não está em dia com as suas obrigações e não pode se beneficiar de eventual comportamento impróprio de sua contraparte. A única hipótese de afastamento da responsabilidade do agente se dá nos casos em que o descumprimento de suas obrigações for motivado pela ocorrência de casos fortuitos ou força maior. E, no entanto, a necessidade de que fique patente se nos atrasos decorrentes desses fatos não é o que se apresenta nos casos de análise evidenciando-se que as obras para a implantação das usinas citadas sequer tiverem nisso sobre a ligação de atraso do licenciamento ambiental, assunto que trato logo adiante. Com relação à alteração das características que, por si só, não foi impeditivo para a continuidade das obras para a implantação das usinas. Com relação ao licenciamento ambiental, as interessadas alegam, de forma geral, os problemas relacionados às exigências do órgão ambiental e do IFAM que teriam contribuído para a decisão de alteração de localização dos empreendimentos para o Estado do Maranhão. Porém, o pedido de alteração de cronograma das empresas já alegava supostos problemas decorrentes da atuação da Secretaria do Estado do Ambiente do Estado do Maranhão. SEMA que estariam exigindo apresentação de estudo, relatório de impacto ambiental, considerando a nova tensão da linha de transmissão entre esses estritos que seriam alterados entre os estritos para a quinta-feira. Portanto, a obra inicia com a opção de ser implantada no Rio Grande do Norte, devido às dificuldades e até com relação à não decisão prudente de fazer a solicitação antecipada do Partido de Acesso, o agente entende que seria mais vantajoso a mudança de localização, saindo do Rio Grande do Norte para o Maranhão. E, na hora que chega no Maranhão, ele se depara com uma outra situação. Portanto, é um jogo de empurro que não cabe numa justificativa. A definição dos documentos necessários para a licença ambiental passa pelos órgãos competentes, não podendo, a ANEL, avaliar se estas exigências são descabidas ou não. Vale lembrar que a obtenção de novas licenças ambientais decorre da estratégia do agente é alterar a localização dos seus parques ao lado do estado do Rio Grande do Norte para o estado do Maranhão. Dessa forma, não há que se falar em excludente de responsabilidade do empreendedor pela demora da obtenção de licença ambiental necessária ao início das obras de implantação do empreendimento. E, com relação à prorrogação dos prazos, as empresas destacaram em sua manifestação nos teve intimação que, até o presente, data não se manifestou quanto ao seu pedido de prorrogação de cronograma perjudicando de forma substancial a base de desenvolvimento de desenvolvimento do empreendimento. Nós temos aqui no caso típico de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Quer dizer, se você vai para pedir que já não tenha o objeto, já pede o efeito, portanto, ele faz uma alegação em cima de uma coisa que já não seria mais aplicável, que seria a prorrogação dos cronogramas. Ora, conforme descrito no relatório, o processo de análise do pleito de alteração do cronograma de mutação das centrais eólicas, além de, em seu início, ter sofrido com o mesmo problema de falta de informação dos vendedores, foi inscrito para a declaração da direita colegiada em reunião pública em agosto de 2014, mas foi retirada da pauta a pedido do próprio agente essa alegação que é a demora da ANEL para julgamento de um assunto tanto na manifestação dos termos de intimação quanto na esfera judicial para a fim de obtenção de limitar que dispensa o cumprimento da obrigação, apesar do fato que foram as próprias empresas que pediram para adiar a deliberação causam no mínimo dúvidas sobre a boa fé dos agentes. Assim que fique claro que os pedidos de alteração do cronograma não foram deliberados por solicitação do próprio empreendedor que tinha conhecimento de toda a instrução processual que apontava para o deferimento desse pedido por não reconhecimento dos supostos excludentes de responsabilidade e se antecipou apresentando pedido de reprovação ao ligado. Com relação ao pleito de revogação de unidade esses pedidos da autógrafa são justificados pelas empresas pelos mesmos argumentos de supostos excludentes de responsabilidade já apresentados nos pedidos de alteração do cronograma. Seus argumentos foram analisados pelo SFG e ECG que não concordaram com a isenção de responsabilidade em posição que somente não foram levadas ao julgamento da diretoria em razão do próprio pedido dos agentes. Segundo a manifestação do SFG constante da Nota Técnica 559 de 2014 das 26 centrais geradoras eólicas previstas para serem construídas no estado de Maranhão por empresas controladas pela Bioenergy controladora da empresa responsável pelas eólicas Miaçava 4 Caçada Norte 1 e Caçada Norte 2 nenhuma delas estava ou elas estavam com obras iniciadas. Registro que a SCG decidiu indeferir a emissão do despacho de recebimento do requerimento de autógrafo para os projetos da usina eólica denominada Marco 2007 e Marco 2008 de titularidade da Bioenergy tendo em vista o histórico da empresa. A SCG entendeu nessa ocasião que a Bioenergy não demonstrou o compromisso necessário com o setor elétrico já que não cumpriu com as obrigações decorrentes dos contratos livremente firmados no ambiente regulado não merecendo portanto novos instrumentos que possam criar vínculos futuros com o poder concedente. Os argumentos de eventual benefício para o sistema em razão do crescimento do consumo inferior projetado na época do leilão que resultaria em menor necessidade de energia de reserva deve ser analisado em conjunto com o fato que o suprimento desse contrato deveria ter sido iniciado em 2014 período de escassez de geração do sim ou seja a não implantação dos empreendimentos já afetou o suprimento de energia e a motocidade tarifária não havendo o que se falar em benefício na isenção de penalidades já devidas igualmente eventual vantagem em revogar amigávelmente os contratos só se configuraria em imposto de que os empreendimentos fossem implantados e os pagamentos dos contratos de energia e reserva executados o que pelo que se verifica não deve ocorrer e nesse contexto considerando que os argumentos apresentados nos pedidos não apresentam fatos novos que representem reais excludentes de responsabilidade não vejo razão para acatar os pedidos de revogação amigável acatar a revogação amigável significaria isentar o agente de consequência do seu total descaso com as obrigações assumidas perante o poder concedente o que não parece razoável pois configuraria um indesejável precedente e péssimo exemplo para os outros agentes setoriais com relação a penalidade de revogação conforme a digital do leilão as consequências da revogação das autógrafas propostas nos TIs correspondem a execução de garantia de fiel cumprimento aplicação de penalidade de multa e a suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL além da obrigação de penalidade estabelecida nos contratos de energia de reserva sob a administração da CCE além da revogação da autógrafa objeto do termo de intimação 1006, 1007 e 1008 todos os dias de 2015 poderá haver aplicação das penalidades previstas no digital a execução das garantias de fiel cumprimento bem como das penalidades previstas no CER conforme manifestação recente da Procuradoria Federal Junta ANEL em caso similar taxas consequências adicionais à revogação e à sua dimensão valor da multa tempo de suspensão de participação multas nos contratos de energia de reserva etc deve ser definida em processo específico no âmbito da ANEL ou da CCE nos quais as empresas poderão se manifestar a respeito do princípio do contraditório em ampla defesa em fica ponderado nas manifestações de UTIs que caso não seja a ser despedido de revogação amigável ficariam mantidos os pleitos anteriores incluindo de alteração das características técnicas os quais em sentido de não teriam perdido objeto entretanto como a revogação das autorizações de forma de penalidade a perda de objeto dos demais pedidos se dará por via alternativa diante dos cronogramas de implantação que foram totalmente descumpridos da presença de claras restrições orçamentárias das empresas responsáveis além da dificuldade não superada do acesso à transmissão também da regularização fundiária no atendimento às exigências para o licenciamento ambiental tendo correta a conclusão que chegou a SFG de que a implantação de empreendimento é inviável essa situação aliada à inexistência de motivação para abrandar as obrigações assumidas pelos empreendedores por meio de uma rescisão amigável não deixam outra solução que não a aplicação da penalidade de revogação destaque todos os pleitos das empresas foram analisados e deliberados pela ANEL em tempo adequado os atrasos para as ações verificadas ocorreram por causa da inércia ou do pedido do próprio agente o histórico do controlador das empresas com diversos outros empreendimentos não implantados enquanto que outros agentes que enfrentaram dificuldades semelhantes tiveram sucesso na implantação das usinas na mesma região é testemunha de que a causa do problema alegado passa antes por falhas da estratégia na gestão dos negócios dos empreendedores e que por problemas atribuísse a resposta e tempestividade do poder público ressaltam-se que as alegações adicionais de supostos vícios de emissão dos termos de intimação não foram considerados pertinentes uma vez que foi cumprido corretamente o rito previsto na resolução normativa 063 é descabida a alegação final das empresas de perda de objetos dos TIs em decorrência da solicitação de revogação amigável a competência fiscal-indator da agência para aplicação da penalidade de revogação não é obstrada por perdido desse tipo diante do exposto que consta o processo 48.500 25.96 2012 10 o 25.99 2012 153 e o 04.98 2011 167 voto primeiro indeferir os pedidos de revogação amigável das autógrafas de autorização para implantação e operação das centrais eólicas Maniçala 4 Caixara Norte Caixara 2 apresentado pelas empresas Caixara Norte 1 geradora de energia SA Caixara Norte 2 geradora de energia SA e Guiaçaba 4 geradora de energia SA a aplicar a penalidade de revogação da referida autógrafa não acatando manifestações das citadas em face dos termos de intimação 1006, 1007 e 1008 todos de 2015 emitidos pela Suprema Entitiva de Fiscalização do Serviço de Geração determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que apure e aplique as penalidades cabíveis pelo descumprimento das cláusulas previstas no contrato de energia de energia elétrica relativa às usinas observando as decisões judiciais relativas ao tema determinar que a CIG promova a execução das garantias de fiel cumprimento aportada pelo interessado em razão da comercialização de energia proveniente das usinas em leilão regulado observando o devido processo e as decisões judiciais relativas ao tema e finalmente determinar a CIG a abertura de processo punitivo com o objetivo de aplicar as penalidades previstas no edital de leilão devido ao não descumprimento das condições de autógrafo observando o devido processo e as decisões judiciais relativas ao tema é o voto em discussão e aqui eu acho que muito bem abordado aqui esse sinal que o senhor se refere no voto eu acho importante a gente não pode levar até o ponto que ele acha que pode levar essa demora na implantação do empreendimento depois chegar à conclusão que não é possível pede a revogação amigável isso não existe eu acho que aqui de fato eu concordo plenamente tem que negar esse pedido de revogação amigável e tem que revogar na forma de penalidade com todas as consequências e essa falta de compromisso com aquilo que foi assumido no processo licitatório não pode no meu modo de ver receber do órgão regulador um sinal de aceitação disso então acho que está muito bem estruturado o voto somente a título de registro hoje também já deliberamos entre 34 em bloco um pedido de reconsideração relacionada à revoga de outras outorgas do mesmo agente então é de fato um padrão é isso tem esse agente tem esse histórico inclusive junto à própria área de concessão tem lá dificuldade de obter a sinalização para novos autógrafos porque ele tem um histórico eu diria sistemático de descumprimento das regras estabelecidas das condições do próprio contrato que ele participou livremente não é ditado não pode ok em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por indeferir os pedidos de revogação amigável das outorgas da autorização para implantação e operação das centrais geradoras eólicas eólica Miaçaba 4 Caixara do Norte 1 e 2 apresentado pelas empresas Caixara do Norte 1 geradora de energia SA Caixara do Norte 2 geradora de energia SA e Miaçaba 4 geradora eólica SA também decidiu por aplicar a penalidade de revogação das referidas outorgas não acatando as manifestações das citadas em face dos termos de intimação 1006 1007 e 1008 todos 2015 emitidos pela SFG também decidiu por determinar a CCE que apure e aplique as penalidades cabíveis pelos cumprimentos das clausas previstas no contrato de energia de reserva relativas às usinas observando as decisões judiciais relativas ao tema também determinar que a SCG promova a execução das garantias das garantias de fiel cumprimento aportadas pelos interessados em razão da comercialização de energia proveniente das usinas em leilão regulado observado o devido processo e as decisões judiciais relativas ao tema e por último determinar também a SCG abertura de processo punitivo com o objetivo de aplicar as penalidades previstas no edital de leilão devido ao descumprimento das condições de outorga observado o devido processo e as decisões judiciais relativas também ao tema próximo item dentro